Falando de arco caríssimo, né? Vamos falar de valores, então, de arcos. Hoje, os seus arcos aí, você pode falar por quanto você vende os arcos, ou o pessoal tem que entrar em contato lá com você? Tem vários arcos. Tem o arco de estudante, o básico. Isso. Começa com quanto aí os arcos? É para o Brasil também, um talão de ébano e fábrica, mas já é um arco bem feito também, um arco bom. Começa com quanto? R$ 1.600,00. R$ 1.600,00 é o mais em conta. É o básico, é. E vai... Depois vem um profissional com um talão de ébano, mas de fábrica também, por R$ 3.000,00, um arco já profissional. E aí, quando você faz o talão, aí é aquilo, aí o preço praticamente dobra, né? Entendi. Se você pegar um arco, eu já tive arco, um Sartori, eu já tinha Sartori, mandei para os Estados Unidos para avaliação, os caras, o arco é Sartori, é vareta, mas o talão, eles acharam que não era, não compraram, não quiseram comprar. Então, um arco sem um talão original, ele perde... Perde o valor. Mais da metade do valor. Assim como um violino, você pega um Stradivari, que foi trocado, a verniz dele todo descaracterizado, perde... Perdeu o valor. Mais da metade do valor. Assim é o arco. Então... E os nomes desses arcos mais famosos? É, violino é França, Stradivari, né? É França na Itália, violino. E arco é França, né? Turt, né? Arco é França. É. Quais são os meus nomes mais famosos aí? François Turt, um dos mais famosos, né? François Turt. É. É. François Javier Turt. Um arco desse cara, tem arco que chega a mais de 250 mil euros. 250 mil euros. É. Depois tem o François Pecati, Dominique Pecati. Também são caríssimos esses arcos. 200 mil mais, né? Já vi alguns arcos desses aqui, com alguns solistas, né? São de excelência. E tem a biografia também, não é só por causa do autor. Tem um registro, né? É. Então pertenceu a Heifetz, pertenceu a esse. Você já arrumou algum desses arcos, desses valores? Turt, Pecati sim, não. Sartori, alguns desses assim já... Menos famosos já. E cuidado é grande. Tem muito cuidado. Uma vez o Jô Sua Bel esteve tocando com a UZESP e ia tocar no Chile no final de semana. Me pediu para inclinar o arco dele. Não lembro agora que arco era. Não era desses mais caros, mas era um bom arco. Legal. O Boris Belk também uma vez me pediu inclinar o arco dele. Você inclinou o arco do Jô Sua Bel? E ele foi até lá ou alguém que leva para você o arco? Como é que é? Não, eu fui mostrar meus arcos para ele na UZESP. Ah, você foi lá na UZESP? E depois entreguei para ele no hotel. Aí depois entregou. Legal. Muito legal isso. E você já fez trabalho aí para esses grandes músicos aí, né? Antônio Menezes, Claudio Cruz, Elisa Fucuda, Guido Santana, Shlomo Mintz, Isaac Pelman. Foi isso. Foi muito bom isso. O contato com essas pessoas, né? O Shlomo Mintz é como pessoa também, assim como o Pelman. É maravilhoso. E ele comprou o arco seu? O Shlomo Mintz comprou um de violino e um de viola. Indicou arcos para vários amigos dele, né? Gostou muito do trabalho. Que legal. Que bacana. E ele comprou o arco seu quando? Faz tempo ou não? Faz. Faz mais de 10 anos isso. Entendi. Ele vinha muito para o Brasil. De vez em quando estava aí. Foi uma dessas últimas vindas dele. Que legal. Que ele comprou e indicou para... Vendia o arco para a Júlia Egonina, da Rússia, New Quartet, Shihad Askin, lá de Israel. Pessoal do nível, assim, do Shlomo Mintz, né? Mais ou menos. E os valores, então, arcos aqui no Brasil hoje? Arcos brasileiros, né? Independente de... Chegam a que valores hoje, Francisco? Em média de outros, falando de outros. Tem vários preços, tem pessoas que trabalham, assim, como eu, mais ou menos, contemporâneos, né? Como Lombardi, né? E tem alguns outros. Hoje em dia tem muita gente, né? No Espírito Santo tem muitas fábricas, né? Mas é média, assim, 5, 6 mil, 7 mil. Um arco profissional. Com talão autoral, né? Talão autoral. É. Tudo certinho. E isso lá fora, eu tenho vendido ultimamente, não citamos aí, mas... Tem muita gente lá fora, que nem o Daniel Aulner, do Aulner Quartet, a esposa dele, que é a Bárbara Galante, e o celista, eles têm um quarteto, né? Aulner Quartet, só falta a viola pra formar um quarteto do Francisco Silva de Arcos. Legal, hein? Então é muito legal. Aí vende arcos pra vários músicos lá da Filarmônica de Viena, por intermédio dele. E ultimamente o Lávard Schoell Larsen, que é um grande violinista também. Nasceu no Brasil, mas mora lá a vida inteira em Salzburg, na Áustria. Também comprou já uns quatro arcos meus também. Ele é violinista e maestro lá da Salzburg Chamber Orchestra. Bacana. Ele é um grande violinista e maestro.